Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre umas coisas que andam dizendo sobre as mães expatriadas e eu sou a defensora das mães expatriadas, que afinal de contas eu também sou uma mãe expatriada. Eu moro na Inglaterra, sou casada com inglês e tenho duas filhinhas, que são bilingües e eu falo, se você acabou de cair de paraquedas aqui, eu falo sobre bilinguismo, eu to todos os dias no Instagram, meu Instagram meu Instagram é Carioca London, passa lá para me conhecer, conversa comigo se você quiser, estou atendendo todo mundo, eu converso com todo mundo e eu estou postando vídeos aqui no YouTube todo sábado, então se você quer saber mais sobre bilinguismo, estou deixando aqui uma playlist, vou deixar aqui embaixo para você, sobre tudo sobre bilinguismo infantil, quando começar, como fazer essa criança falar mais rápido, se existe uma idade melhor para aprender, se você está grávida e quer começar, quais são os quatro passos que você tem que fazer agora na gravidez para que seu filho cresça bilingue, então todos esses vídeos eu vou deixar aqui embaixo linkados para você, para você não perder, tá bom? Então hoje vamos falar das expatriadas, o que acontece? Eu ouvi várias coisas assim, várias frases, já vi algumas pessoas falarem isso em alguns grupos desses de mães expatriadas, mães no exterior, e aí eu vi uma coisa que me chateou muito esses dias, mas me deixou muito irritada e eu fui para as redes sociais, falhei e reclamei, falei a minha opinião, porque eu acho que a gente tem que começar, tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente fala. Eu acredito assim, acredito que da mesma maneira que o seu bilinguar, a sua maneira de bilinguar, o seu bilinguismo aí na sua casa, a sua criação bilingue, a gente tem o direito de escolher quem a gente quer ser, como a gente vai fazer, porque é essa liberdade que a gente tem na nossa vida, na nossa casa, para a gente viver bem, para a gente viver saudável, porque a gente não pode calçar o sapato dos outros, fazer o que os outros fazem, porque bilinguismo não é uma receita pronta de bolo, você vai lá, copia tudo e bota ali no forno e vai sair igual. Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu sabor, cada família tem a sua maneira de bilinguar. Mas uma coisa que me deixa muito triste é o seguinte, eu vi em um post uma vez na internet, alguém falando assim, ah, mas é mole se criar bilingues no exterior, é muito mais fácil. E aí muita gente concordando com esse comentário, ah, é muito mais fácil criar bilingue no exterior, se a criança não é bilingue é culpa dos pais, né, que não ensinam português, que não falam português com criança. Quando eu olhei aquilo, assim, eu já fiquei chocada, né, porque a gente não tem esse controle, a gente não tem como ter o controle de quem é que dentro da sua casa realmente fala, quem é que deixa escapar, né, quem é que não dá prioridade para ensinar português, para ensinar essa língua de herança para os seus filhos. A gente não pode julgar o outro sem saber. Se a gente não vive, se a gente não vê, é muito difícil a gente julgar. A mesma coisa dizer para uma mãe, ah, mas você não amamentou, como sim? Você sabe que o aleitamento é a melhor coisa do mundo, né, mas e se aquela mãe não conseguiu? E se para aquela mãe foi doloroso? E se para aquela mãe, né, foi um processo difícil? E se aquela mãe não teve leite? Então a gente precisa ter muito cuidado, da mesma maneira com o bilinguismo. E nesse mesmo post tinha uma mãe falando assim, gente, eu só falo português, português, meu marido só fala português, meu filho começou a escola e ele não está mais respondendo português. Aí uma cidadã escreveu lá embaixo, ah, mas isso é culpa dos pais, porque se os pais não falam português o suficiente, a criança é culpa dos pais. E aí isso me deixou muito irritada, muito irritada, porque, número um, a gente tem que parar com isso de que, ah, você mora no exterior, é mais fácil para você criar bilíngues. Não, é mais fácil para minha filha falar inglês porque ela mora no exterior? É, da mesma maneira que é mais fácil para você ensinar o seu filho a falar português porque você mora no Brasil, certo? Criar um filho bilíngue requer trabalho, decisão, né, todos os dias é uma decisão, persistência, então pode ser mais fácil para mim falar português porque a minha língua materna, a língua que eu cresci falando, pode não ser mais fácil, mas pode ser fácil para eu falar com ela, mas não significa que vai ser mais fácil ela ser bilíngue por causa disso. Não significa que seja mais fácil convencê-la a falar a língua, né, de herança. É muito pelo contrário, porque se eu tô aqui fora sendo a única referência dela e ao redor tem inglês, ela vai querer, né, as crianças todas tendem a querer falar a língua majoritária, né, a língua que a escola fala, a língua que, sei lá, o pai tá falando, a língua que os amigos estão falando, então eu uma vez expliquei isso para os meus alunos do meu curso, que era como se eu estivesse puxando um cabo de guerra, sabe, eu tô sozinha aqui, aí tem a escola, tem os amigos, tem o pai, tem os avós, todo mundo falando inglês e eu sozinha aqui querendo convencer a criança a falar português. E aí para uma pessoa dizer assim, ah, é muito mais fácil para você, é injusto. Então quando você olha para aquela mãe lá que botou naquele grupo dizendo, puxa vida, eu tô aqui me esforçando, tô tentando, não tô conseguindo o que ela tava precisando naquele momento, é um abraço, sabe, é a gente pegar ela pela mão e dizer, olha, eu te entendo, continua firme, vai dar certo, segura firme aí, continua falando português, né, tem tal, tal, tal estratégia que você pode usar, já pensou em fazer isso, 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 não dizer, ah, a culpa é tua, sabe. Existe, óbvio que a gente sabe disso, né, muitos pais que não querem saber, moram no exterior e não querem ensinar português para os seus filhos. Existe gente que é arrogante, que fala, pra que eu vou ensinar essa língua, né, pra quê? Meu filho mora aqui, não precisa falar português, né, português não tem prestígio, quem que vai falar português, né, com meu filho, o mundo inteiro fala inglês. E aí essas pessoas também não estão levando em consideração que vantagem sobre bilinguismo não é só para quem fala inglês, né, é para quem fala qualquer língua. Então, desenvolvimento, vantagens cognitivas, né, tudo isso. Toda essa questão de vantagem, o cérebro da criança, tudo isso, né, é muito bom para o desenvolvimento do seu filho, falando português. E aí ainda tem a questão do afeto, né, se você ensina português para o seu filho, ele mantém esse relacionamento com a família no Brasil. Olha que coisa bacana, né? Então, acho que só falar do afeto a gente já ganha aqui, né, a discussão. É muito importante que ele mantenha esse relacionamento com a família que ficou lá, é muito importante que ele receba parte da história dele também, né, porque as minhas filhas, elas são inglesas, né, elas nasceram aqui, o pai dela, o pai delas é inglês, ok, né, porque só nascer aqui não, não, você não se torna inglês, né, não é tipo os Estados Unidos, mas o pai delas é inglês, então elas são inglesas, mas elas também são brasileiras. E eu não posso negar que o Brasil é parte da história delas, então eu entendo a herança como um presente para elas. Eu entrego todos os dias, se no futuro, se na idade adulta, se elas não quiserem usar, ia com elas, mas eu decidi entregar isso para elas todos os dias da minha vida, eu vou continuar falando português com elas, o máximo que eu puder. Então algumas pessoas são arrogantes, sim, né, vão dizer, ah, eu não quero, pra quê? Outras pessoas não vão fazer, não é por arrogância, é porque tem medo, é porque ouvem muitas coisas, tem muito, muito mito, as pessoas falam, nossa, mas se você falar português com o seu filho, quando ele chegar na escola, ele não vai falar bem com os amiguinhos, você tem que ensinar inglês para que ele pareça cada vez mais com o notivo, né, porque se ele não parecer inglês, ele não vai fazer amigos, ele não vai conseguir bons empregos, ele não vai se dar bem na escola, e isso é uma mentira, né, a gente precisa falar sobre isso, inclusive eu quero gravar um vídeo muito especial falando sobre essa, esse mito do falante nativo, né, a minha parceira de curso, eu criei um curso junto com a Aline Ega, do Mãe Milim, e ela fala muito sobre isso, inclusive essa é uma das as aulas que ela dá lá no curso, sobre nativo, quem é nativo, porque é que você tem essa idealização de falar como um nativo, né, um nativo tem sotaque, se você pegar um cara que nasceu aqui na Inglaterra, lá do sul, e o cara lá do norte, vai parecer que eles são de países diferentes, porque eles falam com sotaque diferente, você já percebeu um francês aqui na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, né, falando inglês, inglês, um italiano falando inglês, eles não estão nem aí se eles têm sotaque, eles querem se comunicar, então o que a gente precisa entender cada vez mais, é que é importante você se preocupar com a sua pronúncia, se você está pronunciando aquela palavra de maneira correta, você pode aprender cada vez mais, como é que você vai falar aquilo adequadamente, se fazendo entender, mas você não precisa esconder o seu sotaque, você não precisa esconder quem você é, é muito importante, é bom, é parte da sua história, sabe, e é importante que o seu filho tenha orgulho disso, então não pensa assim, ah, eu não vou mais falar português com ele, porque vai atrapalhar, porque não vai atrapalhar, eu sei que muitos pais às vezes não ensinam por medo, né, porque ouvem tanta coisa, tipo, ah, vai atrapalhar, não faz agora não, ele está aí fora, mantém inglês, e aí acabam se perdendo por causa disso, não se perdendo para sempre, tá, porque se você não assistiu um dos meus vídeos que fala quando que é a idade certa para aprender outras línguas, dá uma olhada aqui, eu te falo sobre isso, a gente fala sobre o bilinguismo tardio, então nunca é tarde para aprender uma outra língua, mas é óbvio que quanto mais tarde você deixar, essa criança pode perder, além, né, de contato com a família no Brasil, a conexão com eles, né, o contato, conversa, pode perder o interesse também, né, porque tipo, ah, por que eu vou aprender essa língua, né, todo mundo aqui falando inglês, não quero falar isso, então, algumas coisas para a gente avaliar, então, se você é um desses pais que você quer muito, que você, esse bilinguismo é importante para você, e se você, em algum momento da sua vida, pensa, puxa vida, estou fazendo tudo o que eu posso aqui, essa criança não está respondendo, está ignorando, está evitando falar português comigo, o que eu posso fazer? Então, pensa nisso, né, para, respira, muitas vezes são coisas poucas que você pode fazer e vão mudar completamente a rotina aí, a didática da sua casa, então, é legal a gente conhecer algumas técnicas, me chama, ou chama a Aline Eger, que ela pode conversar com você também sobre isso, e te dar algumas dicas, tá, e então, são coisas para pensar, né, e a gente tem que ter muito cuidado, assim, se você ouve uma outra mãe, é, para a gente ter esse, essa ajuda, esse suporte, sabe, porque nem sempre é culpa do pai e da mãe, muitas vezes é, e outras vezes não vai ser a culpa do pai e da mãe, outras vezes o pai e a mãe trabalham, trabalham, né, chegam em casa super tarde, às vezes aquela criança tem que ficar na escola e aí acaba que tem contato mesmo, maior contato com o inglês, ou fica com os avós e acaba que os avós falam muito mais inglês e a criança ouve muito mais inglês, então, a gente não pode apontar o dedo para essa mãe, para esse pai, porque a gente não sabe a história deles, né, a gente não sabe se realmente eles não têm interesse, ou se eles têm interesse e não têm oportunidade, ou se eles não sabem como fazer, ok, então, se você está aí, se você quer que seu filho fale português na sua casa, se você quer manter a língua de herança, se você não sabe o que fazer, começa me seguindo aqui no Instagram, no YouTube, eu tenho muitas dicas para você, dicas mesmo para você colocar em prática, dicas de graça para você começar a fazer isso ainda hoje, tá bom? Então, é isso, é que é só um alerta para a galera, por favor, não falem que é muito mais fácil para uma mãe expatriada, porque não é muito mais fácil, quando a gente fala isso, a gente coloca a dor dessa mãe, né, o esforço dessa mãe no bolso, porque a gente diz assim, ah, né, então a culpa é sua, porque é tão molinho para você, como é que você não conseguiu, né, como é que você mora aí fora, né, e o seu filho não fala as duas linhas. Então, são muitas coisas que a gente precisa conversar ainda, muitas coisas que a gente precisa desmitificar, e eu vou trazer para vocês muita, muita coisa legal, então não sai daqui, tá bom? Fica comigo, que a gente vai trazer muita discussão legal sobre bilinguismo, tem muita coisa bacana que a gente ainda precisa conversar. Então, amei ter você aqui hoje e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Próximo sábado tem vídeo novo para você. Beijo! Tchau!